Música Vamos lá né, começando lá Blitz Bora lá Vê que eu não vi um carro meio suspeito Para esse Dux aqui ó Olha esse Dux em Eita Chegar aqui fazer um teste do bafô Deixa eu tirar essa arma Porque senão vai ficar Já era, foi embora Nossa, foi embora quicando tudo o carro da mulher Tava limpa ela Tava Aí sim Fazer aqui uma Blitzinha Até que tem que estar o fuzil aqui na mão Nunca sabemos o que pode acontecer Tem que estar bem armado aqui É a base móvel aqui Passou o sinal vermelho, hein Fala Esse daí que a gente tá parando Passou o sinal vermelho Passou? Aí, conversei com o Eltynex Fala aí que passou o sinal vermelho Dá uma multa pra ela 30 Opa, passou Passou do limite de Vai, 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 vai De álcool no sangue É o Dux lá, né É o Dux Já tá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai pinotear aí, tipo Mas o móvel tá quieto aí Parou Pinote? Parou, ele parou Caramba, primeira já, hein Tem que ser presa Tirar ela aqui É, já tá na mão aqui Presa por um embriaguez ao volante A base móvel chegando na... Nossa, capotou uma viatura aqui, Steve, ó Capotou a viatura lá, olha lá Nossa, velho Caramba, capotou aqui Chama o resgate aí Vamos dar atenção aí pro... Os Mike Guarda aí, Joe O veículo tá aqui Vou... Vou fechar aqui a via Pra não ter perigo Deixa eu... Vamos dobrar a viatura aqui assim, ó Fechar aqui a via Hoje ninguém vai Deixa eu clicar o canal ambulante, viu Já pertinho Já chamou, já chamaram a via rádio Chamou? Chamei aqui Ô, ô, parou, 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 parou De boa Boa senhora É, operação... Lei seca é lei seca É, essa daqui bebeu um... Tá com 20mg de álcool no sangue Mas o limite é 35mg Então, pode dispensar Pode, de boa Vê, vê se vê alguma linha de vida aí suspeita Algum veículo aí Se vê aí algum carro, cês... Cês me avisam Esse Senhora Opa, calma aí, senhor Eita, o outro de trás bateu É Só libera um pouco aí, G-Gamer Pra parar esse de trás aqui Tranquilo, senhor Ó o outro tanque aí Vou checar o outro lá Como é que é? Alto G, né? Alto G Esse daqui não tá embriagado, não Alt G, eu separe Shift B, ele faz o teste Ô, Tim, verifica esse taxi aqui Tá bem estressadinho Esse tá bom Parar ele aqui Parou, senhor Olha aí, Shinora, cuidado Não tá bêbado não Tá de boa Caramba, eu tô andando pra caramba aqui Vou checar aqui Tá beleza Voltar pra lá Eles podiam andar, né, cara Eles correm, né No GTA IV online Sozinho Uhum Para esses cinza Esses cinza aí, né Passou muito rápido Nem deu tempo Ih, tá batido aquela ali Vai ir atrás dele Esses dois taxis aí Ó, esse daqui tá batido Parou, 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 parou Parou, 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 parou Parou Aí, parou Olha esse Tinex Correndo aí Com uma garrafa de bebida Por que ele se escondeu Atrás do carro Fala com ele O que é que tá dando errado com ele Tá com uma garrafa De alguma coisa na mão aqui Caramba Tá bebendo esse aqui LCPD, todo mundo debaixo LCPD, desculpa Sim, senhor Fazer o testezinho aí Fazer o teste de bafômetro aqui Bora LCPD, desculpa Nossa Nossa, agora caiu Saiu todo mundo correndo aqui Agora vai ter que tirar esse cara Polícia, desculpa Agora deu bem a China Foi um carro só Aí, já tá Também já tá querendo escurecer já, hein Olha aqueles VM do lote, né Eu checo da... Olha o vermelho Olha lá, correu pra cima, virou pra cima Vai, vai, vai Voltou, vai voltar, ó Olha lá, voltou Essa viatura aqui não dá Vai, vai, vai Parou alguém Alguém para o azul aí Parar o azul aqui? Isso O azul também voltou, viu Abre e desvoltou Ela não tá bêbado não Vou nem encostar aqui O da frente tá liberado já Aqui tá... tá bom Tá certa, é ela? Tá, ela tá certa E esse aqui da frente? É, eu chequei também Não deu... Sei lá, acho que desesperou na hora que viu a VTR Vai, vamos voltar lá então Tá escurecendo Já já vamos ter que encerrar a Blitz, hein É Tá, vê se aquela ali não ia parar no sinal vermelho É Aquela ali quase não parou no sinal vermelho É, tem que tá de olho Você viu os cara? Uhum Viu a Blitz, deu o balão Cê tá... Cês viram lá na frente lá um vermelho? Aham Lá atrás Lá atrás não Isso, vamos ver se eles vão vir pra cá Já vou ficar aqui na... no meio Tá atrás dessa cavalcade aí Pelo que a gente tá toda ferrada também, olha Nossa Parou Vai, parou Vai, parou Vai, parou Oi, é por quatro É, borda aí hoje é game Não travou o limite Fazer o teste aqui Tá zero Tá bom Nossa Pode liberar a Shinora aí E esse aí Shinora Parou aí não... Pode ir sim Parou Bito com ele Pelo que é jeito, né Que está atrás de tu Parou aqui É assim, não precisa estar na frente dele não Agora que eu vi, olha Aí, mandei encostar Aí, teste do banho Por favor, senhor Parou, senhor A cavalcade está liberada aí Que isso? Olha aí, olha Olha a cavalcade it, Nexon Olha a cavalcade, olha Nossa, pra mim ela está indo travando Nossa É aquela Cavalcade, olha Furou o sinal Eita Olha o indivíduo Está correndo Está correndo lá, olha É, mas chegou ele Não chegou Chegou, mas ficou meio louco E está bugado o carro dele Ficou bugada Meu Nossa, não dá tiro não Aí, está na mão Aí, rendeu aqui um Rendeu? Vou fazer um Rendeu ali Quatro veículos Isso, ainda ajudamos O policial lá Que capotou a viatura Olha aquela Pode ir, senhor Está liberando Está vindo um caminhão dos bombeiros Aí, olha Caminhão dos bombeiros Pegou a minha terceira Bom, pessoal Estamos encerrando a Blitz E agora vamos Torna em regresso Aí, para a base Deixa a base Passa aí Olha, esse cara fechou Fechou a viatura Para dar sininho É, a base está passando aí Bora A base está com muita sorte Bom, como as equipes estavam aí fazendo a Blitz Já se encontram pelo DP Vamos finalizar o turno aí Por aqui Por aqui, KSL É, a base mal está estacionada Beleza Isso aí KSL todos envolvidos aí E aí Obrigado.